Fala galerinha, professor Rafa do Núcleo de Cajamar aqui, hein? Hoje a gente vai trazer um desafio muito especial para vocês, um desafio que um aluno nosso trouxe para a gente e pediu para a gente fazer. Então, nada mais justo do que a gente colocar ele para explicar esse desafio. Presta atenção na explicação, hein? E aí pessoal, eu sou o Paulinho do Núcleo de Cajamar, e hoje estou aqui para passar um desafio super fácil de fazer e muito divertido. O nome do desafio é com qual personagem desenho animado você se parece. Pode ser emocionalmente, fisicamente ou até a personalidade desse personagem desenho animado. Aqui está o meu, espero que você faça o seu. E valendo! Fala galerinha, agora que o Paulinho já explicou como que faz o desafio, e já fez o dele, agora a gente está esperando o de vocês, hein? Mande para a gente! Fala turma, essa atividade vai ser tranquila. A gente vai precisar apenas de uma colher, bolinhas de papel e três copos, beleza? Dá uma olhadinha para vocês verem como vai funcionar a atividade. Atenção, câmera, a ação! Olá! Hoje eu vim aqui falar uma coisa super legal. E vocês vão gostar? É uma atividade, professor? É. Que atividade que é? O nome é lançamento de bolinha de papel. Muito bem! Então, confere aí! E dá o seu like. Valeu! Valeu! É! Opa! 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 Ó! Opa! 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 E opa! Ela consolida! É! É! Ó! Aca! E opa! Tchau, tchau.